E hoje estamos longe de casa, quase no final do Rio Grande, 460 km de Santa Maria. É um município de Três Cachoeiras, dá uns 180 km de Porto Alegre. E mais um município para a nossa lista. Três Cachoeiras fica aí na beira da Lagoa de Itapeva. Quem não conhece é essa aqui. Do ladinho de Torres, uns 38 km de Torres. É conhecida como terra dos caminhoneiros e dos bananicultores. E a Cachoeira que a gente vai hoje é o Poço dos Morcegos. O acesso é pela BR-101 e dá em torno de uns 19 km até lá na Cachoeira. O rio é esse rio aqui, que é o Rio Cardoso. E a Cachoeira está aqui. Esse ponto escuro aqui no mapa. Aqui é a Cachoeira. Acabamos de chegar aqui no Poço das Andorinhas. Não tem filmagem da estrada com a moto porque a gente está sem a GoPro. Entrou água. Então, vou esperar. Depois eu falo para vocês. Mas agora vamos mostrar o lugar aqui. Eu não vi a Cachoeira ainda. Vai ser a primeira reação. Bora lá ver ela. Peraí, peraí que eu não estou ficando louco não, hein. São duas cachoeiras aqui. A primeira é o Poço dos Morcegos e depois é o Poço das Andorinhas. Quando a gente saiu para ver essas cachoeiras, a gente tinha a informação do Poço das Andorinhas. Mas daí quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que eram duas. Então, tem o Poço dos Morcegos, que é nessa parte mais escura aqui. E aí depois o Poço das Andorinhas, tá? Não estou louco ainda. Bora para o vídeo. A estrada é a estrada de chão. Mas é melhor do que muita estrada que eu já andei no interior por aí. É bem boa. Em algumas partes que era barro vermelho, que estava ruim. Eu acho que eles colocaram aqueles pó de brita de asfalto. Acho que é o nome. Sei lá. Tem essa escadaria, que eu acho que deve vir em cima da cachoeira. Olha a placa. Aqui, ó. Poço dos Morcegos. Nem é da Zandorinha esse aqui. Acho que da Zandorinha deve ser outro para cima. Ou sei lá. Depois a gente acha. Então, a mesma coisa de sempre. Não deixar lixo. Cuidar do lugar. Fazer churrasco nas churrasqueiras. Que tem no lugar. O chão aqui é concreto. Bem legal. Ajuda a não desmoronar também. Não estraga a trilha. Carben brejeando. Vou colocar as coisas aqui. E já estou vendo uma parte dela. Você serve meio ambiente. Você serve meio ambiente. Uau. Caramba. Muito massa. Olha só que lugar bacana, meu. Muito massa, é. Tô de bola. Olha só que lugar. Parece que o Poço Verde lá de... Paraíso. Meu Deus. Nossa, que lindo. Olha o que faz. Olha o Maniculha lá do outro lado. Já está olhando as flores. Catando a flor. Fica aí que eu vou tirar a foto tua. Vamos ver até onde é que vai essa escadaria aqui. A trilha aqui onde acaba a escada tem em brita. E tem aqui, ó. Vou colocar esse concreto. E as pedrinhas para delimitar o caminho. Ficou bem bacana. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Uma coisa bem legal. E acredito que ela vai ir até em cima da cachoeira. Vamos conferir. É mesmo, ó. A trilha vem até dar acesso a parte de cima da cachoeira. Não cheguei até em cima da cachoeira porque as pedras estavam muito escorregadinhas. Seguindo a trilha aqui, vai até a cachoeira, então, o Poço das Andorinhas. Mas essa eu até mostro no próximo vídeo. Eu nunca sei para que lado olhar essa porcaria. É lá no botãozinho lá, ó. Aí. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto